Desafio atinge oponentes de dentro de um arbusto grande ou um monte de folha, são 200 de dano que você vai precisar completar, beleza? Basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cair na granja gaiata, beleza? Caindo aqui na granja gaiata, nesse local aqui onde eu tô mostrando pra vocês, ó Tá vendo que tem um simbolozinho, um manchado verde ali, ó, uma manchinha verde? É só você marcar ali que basicamente daí é o local da moita, tá? Ali a moita ali na parte de baixo, basicamente você vai cair aqui, você vai pegar uma arma e depois de você pegar uma arma Você vai entrar dentro da moita, beleza? E entrando dentro dessa moita é só você começar a causar dano ali nos seus inimigos, ok? Então basicamente eu entrei aqui dentro da moita e comecei a causar dano ali nos meus inimigos, ó Causando 12, 25, mais 6, tá ligado? Aí teve mais outro cara ali do lado, eu fui ali, causei bem mais dano ali nele, ok? E ali na esquerda em cima ele já vai contando ali, ó Se liga que teve um delayzinho, ó lá na esquerda em cima, 25 de 200, tá ligado? Aí você vai causando dano ali, beleza? Eu até acabei matando ali ele, eu fiquei sem bala, eu peguei uma pistola, entrei aqui dentro da moita Eu fui tacar, eu fui usar a atadora, acabei tacando o negócio ali, mano Que eu não vi que tava no último slot, o flamejante ali E bom, é basicamente isso, eu tô com uma pistola, agora é só você causar dano ali na pessoa 3, 2, 1 e pum, tá vendo? E desafio completo Então não esqueça, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Olha lá, ó, desafio completo É, usa o código gabrielgf na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais E clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima Meu vídeo do Nintendo, dá uma passada que esse vídeo tá legal de assistir Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu E aí